O Saber Direito desta semana é sobre a Fazenda Pública na Execução Fiscal. Apresenta a Fazenda Pública em Juízo, Noções Gerais, Evolução Fiscal, Noções Gerais, Penhora, Avaliação e Expropriação, Fraude à Execução, Medida Cautelar Fiscal. As aulas são com o professor de Direito Tributário, Marcílio Ferreira. Olá, eu sou Marcílio Ferreira, professor de Direito, procurador do Estado, membro do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Goiás e doutorando em Direito Público. Estou hoje aqui para conversar com vocês na nossa aula 5 do nosso curso, A Fazenda Pública na Execução Fiscal. Hoje falando sobre Medida Cautelar Fiscal. É muito importante esse tema porque nós temos uma legislação específica tratando desse instrumento e nós tivemos sérias mudanças no Código de Processo Civil, que, portanto, impactam aí na discussão sobre o que a Fazenda Pública pode fazer de forma cautelar para assegurar a efetividade do crédito na execução fiscal e, por conseguinte, a tão sonhada, ao final da execução fiscal, a satisfação do crédito que está ali sendo objeto de uma execução em si. Aqui no nosso curso, nessa aula, iremos falar sobre os aspectos legais da Medida Cautelar Fiscal e também fazer alguns links com a parte jurisprudencial. Mas, principalmente, iremos analisar a literalidade da lei da Medida Cautelar Fiscal e as opções que estão à disposição da Fazenda Pública, enquanto, principalmente, através dos seus representantes, a Procuradoria-Geral do Estado, a Advocacia-Geral da União, a Procuradoria do Município, o que é que eles podem utilizar, quais são os instrumentos de defesa, os instrumentos apropriados para que a Fazenda Pública consiga desfazer uma fraude, desfazer uma situação em que possa, eventualmente, levar à não satisfação do crédito, como ela pode garantir a efetividade e evitar eventuais situações desfavoráveis a si. Nesse primeiro momento, o que eu quero falar aqui com vocês é sobre um aspecto muito importante. A Lei de Medida Cautelar Fiscal, especificamente, trata desse instrumento e nós temos um regramento geral no Código de Processo Civil, que trata aí não mais de uma medida cautelar. O Código de Processo Civil não fala mais disso, ele fala em tutela provisória de caráter cautelar. Inclusive, a tutela provisória pode ser requerida em caráter incidental ou em caráter antecedente, segundo o CPC, anteriormente a uma ação principal. Existem essas duas possibilidades. E então, fica a seguinte dúvida, o seguinte questionamento. A Fazenda Pública tem que se utilizar da medida cautelar fiscal, que tem previsão específica em lei, ou tem que se utilizar da previsão contida no Código de Processo Civil, que tem, inclusive, um instrumento muito parecido, que é a tutela provisória requerida em caráter antecedente. Qual dos dois instrumentos é o mais adequado para a finalidade, da Lei 8.397, ou do Código de Processo Civil? Esse é um assunto que é polêmico e, na verdade, os dois instrumentos hoje se encontram à disposição. O STJ possui vários julgados no sentido de que a Lei 8.397, a Lei de Medida Cautelar Fiscal, continua vigente e continua à disposição da Fazenda Pública, mas o Código de Processo Civil também pode ser utilizado pela Fazenda Pública na hora de acautelar os seus direitos. Portanto, a Fazenda Pública pode escolher entre ajuizar uma medida cautelar fiscal ou uma tutela provisória requerida em caráter antecedente. Os dois são com regimes jurídicos diferentes. A tutela provisória requerida em caráter antecedente tem base no poder geral de cautela do juiz, enquanto que a medida cautelar fiscal tem base legal e praticamente todo o seu regramento consta de legislação específica. Então, nós temos aí uma situação do Código de Processo Civil mais aberta, mais subjetiva, onde vai depender do que for requerido pela Fazenda Pública e do entendimento do juiz. E, de outra banda, temos previsão na Lei de Medida Cautelar Fiscal, que tem um regramento muito mais específico e muito mais detalhado. Percebam, primeiramente, que ambos os instrumentos, a medida cautelar fiscal, que é o objeto da nossa aula, assim como a tutela provisória requerida em caráter antecedente, ambos servem para uma finalidade muito específica, que é a cautelar os interesses da Fazenda Pública quando haja alguma possibilidade dela, eventualmente, sofrer com um ato de fraude, um ato fraudulento. Então, a Fazenda Pública ajuiza esse instrumento com a finalidade de impedir a fraude, a execução, a fraude ao crédito tributário. Nós falamos sobre fraude na aula número 4 aqui do nosso curso e mencionamos, inclusive, os tipos de fraude, como ocorre e as disposições ilegais e jurisprudenciais aplicáveis a isso. Só que você deve pensar o seguinte, como a Fazenda Pública pode evitar que essas fraudes sejam levadas ao fim? Como é que se pode utilizar disso? Qual o instrumento processual que a Fazenda Pública pode se utilizar para evitar que essas situações cheguem ao fim? E nós temos, então, a medida cautelar fiscal como um instrumento típico e o Código de Processo Civil como um instrumento à disposição também, mas mais de caráter subsidiário. A Fazenda Pública deve analisar de forma estratégica o que é melhor para ela. É melhor fazer o enquadramento na lei de medida cautelar fiscal, que tem previsões específicas, ou é melhor fazer o enquadramento no poder geral de cautela do juiz? É uma dualidade à disposição da Fazenda Pública. E aqui nós iremos analisar um dos instrumentos, que é a medida cautelar fiscal em si considerada, a Lei 8.397. Sobre essa lei, é muito importante que você observe o artigo 1º e o artigo 2º, para entender muito bem do que ela está tratando. O artigo 1º diz que o procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a Constituição do Crédito, inclusive no curso da execução judicial da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias. E o parágrafo único desse mesmo artigo, o artigo 1º, prevê algumas hipóteses em que a medida cautelar fiscal poderá ser ajuizada, independentemente da Constituição do Crédito Tributário. Perceba, então, que o artigo 1º, ele já começa com a exigência típica da medida cautelar fiscal. Para que a medida cautelar seja ajuizada, é imprescindível que o crédito já esteja constituído, ou seja, que já haja inscrição em dívida. Antes disso, em tese, não seria possível o ajuizamento da medida cautelar fiscal. Exceto as hipóteses do parágrafo único do artigo 1º, que aí sim, possibilitam uma situação específica de ajuizamento da medida cautelar fiscal em sede anterior à Constituição do Crédito. Mas são hipóteses excepcionais. Talvez você esteja se perguntando o seguinte, professor, mas como é que eu vou saber as hipóteses? Quando é que a Fazenda Pública pode ajuizar a medida cautelar fiscal? Em que situações será necessário que haja Constituição do Crédito ou não haja? Como é que eu vou saber sobre isso? E eu vou te responder aqui, que a lei de medida cautelar fiscal prevê expressamente as hipóteses em que é ou não necessária a previsão, em que é ou não possível a utilização da medida cautelar fiscal. E isso consta do artigo 2º, que traz um rol de hipóteses em que a medida cautelar fiscal pode ser utilizada. E nós iremos analisar aqui. O artigo 2º, então, trata de algumas situações. A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor... Antes da gente analisar, nós temos aí incisos com as hipóteses de cabimento da medida cautelar fiscal. Mas antes da gente analisar os incisos, percebam. O CAPT diz que a medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário. Significa dizer, o que muita gente confunde, que a medida cautelar fiscal pode ser proposta em caráter, inclusive, para proteger execução fiscal de natureza não tributária. Ou seja, a medida cautelar fiscal não é um instrumento específico e exclusivo do direito tributário, pois está aí à disposição da execução fiscal. E a execução fiscal, nós sabemos, que tem natureza tributária e não tributária. Tem essas duas possibilidades. Então, a medida cautelar fiscal, por estar à disposição, por servir como acessório da execução fiscal, ela poderá ser também ajuizada em face da proteção de um crédito tributário ou de um crédito não tributário. Mas o artigo 2º, ele continua com os seus incisos. Então, ele diz que a medida cautelar fiscal pode ser proposta em face do sujeito passivo de créditos tributários ou não tributários e diz quando isso pode ocorrer. O inciso 1 traz a primeira hipótese. Sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado. Então, perceba, nessa situação, o devedor, ele não tem domicílio certo, a Fazenda Pública não tem o conhecimento sobre o domicílio certo do devedor e ele começa a alienar bens, a ausentar-se. Enfim, ele tenta, de alguma maneira, elidir a obrigação que está sendo objeto de eventual cobrança pelo fisco. Nós temos uma primeira hipótese. Inciso 2, tendo o domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar visando elidir o adimplemento da obrigação. Essa é outra hipótese também de fraude, em que a pessoa tem o domicílio certo, mas ele tenta, de alguma maneira, se ausentar daquele lugar, tenta, de alguma maneira, desaparecer para, por exemplo, evitar o êxito de uma execução fiscal. Inciso 4 aqui, ou melhor, inciso 3, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens. Ou seja, a pessoa não tem patrimônio suficiente para pagar os seus credores e, mesmo assim, continua alienando bens. Nós vimos, inclusive, na aula passada, que, segundo o artigo 185 do CTN, alienação de bens após inscrição em dívida é considerada como um ato fraudulento, uma fraude que é, inclusive, de caráter absoluto, não importando a intenção das partes e, não importando, um terceiro de boa-fé, quando, obviamente, se tratar de um crédito de natureza tributária, porque a base disso é o 185 do CTN. Ok? Inciso 4, contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio. Então, a pessoa, ela tem um patrimônio ali e ela começa a contrair dívidas de maneira excessiva, de forma a impedir que, eventualmente, o crédito do Estado chegue ao seu êxito. Isso também é um indício de fraude e permite que a medida cautelar fiscal seja ajuizada. Agora, inciso 5, notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal, a linha A, deixe de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa a exigibilidade, e B, põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros. Perceba que o inciso 4, ou melhor, o inciso 5, a linha B, aqui do artigo 2º, é uma das hipóteses em que se dispensa a constituição do crédito tributário, pôr ou tentar pôr seus bens em nome de terceiros. Como assim, professor? Quando um devedor da Fazenda Pública, ou mesmo uma pessoa que está em processo, que poderá resultar em constituição de uma dívida contra si, ele começa a colocar os seus bens em nome de pessoas interpostas, começa a utilizar do famoso laranja, ou começa a alienar bens para poder evitar o êxito da execução fiscal, essa é uma hipótese que dá a possibilidade da Fazenda Pública ajuizar a medida cautelar fiscal, para que ele pare de se valer desse instrumento fraudulento. Essa é uma hipótese em que não é necessária a constituição do crédito tributário. Então, por exemplo, antes mesmo de haver a inscrição em dívida, se porventura o devedor começar a agir dessa maneira, se ele pôr ou tentar pôr bens em nome de terceiro para evitar o êxito da execução fiscal, a medida cautelar fiscal já poderá ser ajuizada. Perceba, no entanto, que essa é uma exceção. Como regra, a medida cautelar fiscal só pode ser ajuizada depois de constituído o crédito contra a pessoa. Eu não posso, como regra, ajuizar uma execução fiscal antes da inscrição em dívida. No entanto, existem essa exceção e mais um que veremos à frente aqui, que possibilitam esse ajuizamento de forma anterior, mas é uma questão excepcional. Então, vamos lá, dar continuidade aqui à análise dos incisos. Inciso 6. Possui débitos inscritos ou não em dívida ativa, que somados ultrapassem 30% do seu patrimônio conhecido. Então, se você, por exemplo, tem uma situação em que os seus débitos superam 30% do seu patrimônio conhecido pelo fisco, isso poderá dar ensejo, inclusive, à medida cautelar fiscal. Essa previsão tem uma relação muito direta com outro instrumento que se encontra à disposição da Fazenda Pública e talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o arrolamento de bens. A Fazenda Pública pode arrolar bens de eventual devedor para verificar, por exemplo, se o patrimônio conhecido dele, se o patrimônio que ele tem já está aí nesse percentual de dívida, se nós já temos acima de 30% de dívida em relação ao seu patrimônio conhecido. Esse arrolamento de bens serve como um procedimento preparatório para que o fisco, identificando que ultrapassou esse percentual, possa ajuizar a medida cautelar fiscal e ver aí protegida a sua situação e ver também que o devedor mantenha o seu patrimônio para que em futura execução fiscal possa ser garantido o seu êxito. Então, dando continuidade aqui à leitura e análise dos nossos incisos, o inciso 7, mais uma exceção à regra de constituição prévia do crédito. Aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente quando exigível em virtude de lei. Observe que essa é uma hipótese em que poderá também ser exigida, poderá ser ajuizada a medida cautelar fiscal sem que tenha constituído um crédito tributário ainda, ou seja, a pessoa ela ainda é um potencial devedor, mas ainda não deve ao fisco. É uma situação em que a pessoa, ela tem por obrigação comunicar ao fisco a alienação de um bem e não o faz. Nessa situação, poderá ser ajuizada a medida cautelar fiscal, mesmo se não houver prévia à constituição do crédito que será objeto dessa execução fiscal. Ok? Continuidade aqui. Inciso 8. Tem sua inscrição no cadastro de contribuinte declarada inapta pelo órgão fazendário. Vocês já devem ter ouvido falar que os contribuintes fazendários, eles possuem cadastro junto aos órgãos de fiscalização. Então, por exemplo, se uma pessoa é contribuinte de ICMS, ela terá um cadastro no estado onde ela tem suas operações. Se ela é contribuinte, por exemplo, de IPI, ela terá cadastro no âmbito federal. E, respectivamente, se ela é credora ou devedora, na verdade, de um tributo municipal, como, por exemplo, IPTU, ela terá o seu cadastro no âmbito municipal. E, então, esse cadastro, em virtude de algumas situações elencadas na legislação tributária, pode chegar a um momento em que ele seja declarado inapto. E, consequentemente, essa inaptidão do cadastro permite o ajuizamento da medida cautelar fiscal para assegurar o êxito da futura execução fiscal. Nesse sentido, ainda temos um último inciso aqui. A prática pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito. Perceba que essa última hipótese é uma hipótese bem genérica. A pessoa pode se valer de outros instrumentos para tentar, naquela situação, impedir o êxito de uma execução fiscal. Eu vou dar outros exemplos aqui, que não estão enquadrados nos incisos anteriores, que se enquadram nessa cláusula geral. Mas, antes disso, vamos para a nossa primeira pergunta do telespectador para dialogar e podemos fazer um debate interessante. Vamos lá. Meu nome é Lucas Senna. Eu gostaria de saber se o deferimento da medida cautelar fiscal atinge que tipos de bens? Olha aí, uma excelente pergunta. O deferimento da cautelar fiscal pode atingir que tipo de bens? Na verdade, o deferimento da cautelar fiscal tem uma amplitude muito grande. Ela pode atingir praticamente qualquer bens do executado, desde que ele, do futuro executado, desde que ele não tenha alguma garantia de empenhorabilidade. Então, na verdade, a medida cautelar fiscal tem por objeto a decretação de indisponibilidade de bens do executado e, a partir disso, dessa decretação de indisponibilidade, qualquer tipo de bens ou mesmo de direitos podem ser objeto da medida cautelar fiscal. Desde que isso seja identificado, esse bem será objeto e os efeitos atingirão eles, conforme nós veremos mais à frente. Percebam, então, que o último inciso do artigo 2º traz uma cláusula geral para deferimento da medida cautelar fiscal. Outros atos, pratique outros atos que possam dificultar o recebimento do crédito. O que é isso? Nada mais é do que uma cláusula geral em que eu posso me valer, fazendo a pública, em situações que o devedor queira burlar a execução fiscal. Um típico exemplo é o caso de blindagem patrimonial. Um caso em que se utiliza pessoa jurídica de maneira interposta com a finalidade de blindar o patrimônio e impedir o êxito da execução fiscal de maneira fraudulenta. Não há nenhum problema em se ter uma pessoa jurídica, não há nenhum problema em se ter, por exemplo, a utilização de holdings, inclusive holdings de caráter familiar ou holdings de caráter comum, mas, no entanto, nós temos aí que essas empresas, essas pessoas jurídicas, essas holdings, não podem ser utilizadas com caráter fraudulento. Na hora, por exemplo, em que eu utilizo uma pessoa jurídica de caráter fraudulento, ou seja, tirando, por exemplo, o patrimônio de uma empresa específica que ela é saudável e colocando em uma empresa que ela não é saudável, fazendo transferência entre essas empresas com a finalidade de impedir o êxito da execução fiscal, nós temos a possibilidade de ajuizamento da medida cautelar fiscal para atingir, então, esses bens e impedir eventual fraude à execução fiscal, já que esse é o intento final. Observe nesse cenário, então, que a medida cautelar fiscal tem como regra tentar evitar algum tipo de fraude e, normalmente, ela é utilizada em caráter antecedente a uma execução fiscal, ou seja, antes da execução fiscal ser proposta. Nada impede, por óbvio, que a medida cautelar fiscal também seja ajuizada de maneira incidental, mas, como regra, ela é mais utilizada em caráter antecedente, já que, havendo uma execução fiscal, os pedidos de cautela geral podem ser requeridas ao próprio juízo da execução fiscal. Então, como regra, ela é ajuizada como caráter antecedente e, então, ela serve como uma espécie de acessório para proteger o êxito da ação futura, que nada mais é do que a nossa ação de execução fiscal regida pela Lei nº 6.830. Então, percebam, algumas hipóteses legais para deferimento, para utilização da medida cautelar fiscal que você precisa conhecer, lembrando que, em algumas delas, é necessária a prévia constituição do crédito e, em outras, esse requisito é dispensado. Pois bem, vamos continuar, na verdade, a análise da nossa Lei de Medida Cautelar Fiscal. E o artigo 3º, ele entra com uma questão muito interessante, que são os requisitos para a concessão da medida cautelar fiscal. O artigo 3º diz o seguinte, para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial, 1, a prova literal da constituição do crédito fiscal. Inciso 2, prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente, o artigo 2. Perceba, então, que o ônus de comprovar o enquadramento em uma das situações do artigo 2º da Lei de Medida Cautelar Fiscal é da Fazenda Pública que vai ajuizar esse instrumento. A Fazenda Pública deverá comprovar, através de prova documental, que o réu da medida cautelar fiscal, de alguma maneira, se enquadra em uma das hipóteses do artigo 2º da Lei de Medida Cautelar. Então, nós temos aí uma situação de ônus probatório voltado à Fazenda Pública. Só que você deve ter percebido que o artigo 3º, ele diz o seguinte, que como requisito da medida cautelar fiscal, deve ter a comprovação da prova literal da constituição do crédito tributário ou não tributário. Então, para que seja juizado a medida cautelar fiscal, é imprescindível que a Fazenda Pública, ao ajuizar a ação, junte com a petição inicial a prova de que o crédito já está constituído. No entanto, nós já falamos aqui que existem algumas hipóteses, que nós mencionamos e falamos há pouco, em que isso não é necessário. Então, embora o dispositivo não fale expressamente, nas hipóteses em que o artigo 1º, parágrafo único da Lei de Medida Cautelar Fiscal, dispensa a prévia constituição do crédito, eu não vou precisar, então, comprovar o que o artigo 3º, inciso 1, exige. Então, por exemplo, como falamos anteriormente, quando o devedor põe bens ou tenta pôr bens em nome de terceiros, essa hipótese é uma hipótese em que dispensa a prévia constituição do crédito tributário ou não tributário e, portanto, o artigo 3º, inciso 1, é dispensado da juntada em sede de petição inicial. Então, observe, muito embora a regra seja a constituição do crédito tributário ou não tributário, existe hipótese em que essa prova literal de constituição do crédito fica dispensada, mas o inciso 2 sempre estará presente, ou seja, a prova do cometimento de um dos atos do artigo 2º, ela sempre é uma prova necessária para a concessão da medida cautelar fiscal. Beleza? Então, vamos lá, dar continuidade à análise da lei. O artigo 4º, por outro lado, traz aqui o efeito da medida cautelar fiscal. Para que serve uma medida cautelar fiscal? Qual é a finalidade última dessa medida cautelar fiscal? A medida cautelar fiscal serve para proteger a eventual efetividade da execução fiscal futura a ser ajuizada. E o artigo 4º diz que a decretação da medida cautelar fiscal produzirá de imediato a indisponibilidade dos bens do requerido até o limite da satisfação da obrigação. Então, perceba, o que ocorre é, a decisão em sede de medida cautelar fiscal é uma indisponibilidade de bens. E se você está assistindo essa aula, eu sugiro, inclusive, que depois você faça um link muito interessante com o que foi falado aqui na nossa aula 3 sobre penhora, avaliação e expropriação. Perceba muito bem que, quando nós falamos em indisponibilidade de bens, isso não significa que o bem que foi indisponibilizado já passou para a fazenda pública, de maneira alguma. O bem que fica indisponibilizado, ele simplesmente não poderá ser alienado, transferido, doado, vendido, mas ele ainda continua na propriedade do réu. Ou seja, o realterar os seus bens indisponibilizados, mas ainda será proprietário deles. Qual é a ideia disso? A ideia é que, quando for ajuizada a execução fiscal, aí sim vai se passar para as outras fases, como a penhora, avaliação e a expropriação. Então, perceba que a medida cautelar fiscal é, inclusive, algo anterior a uma eventual penhora. A parte, a fazenda pública vai requerer a medida cautelar fiscal com a indisponibilidade dos bens e, quando a execução fiscal for proposta, deverá requerer a penhora desses mesmos bens. E observe mais que a indisponibilidade, ela tem um limite, ela não é genérica. O devedor, ele não vai ficar com todos os seus bens, de maneira genérica, indisponibilizados, mas sim apenas até o limite da dívida, até o limite do crédito que foi constituído, já que é necessário, como regra, a prova da constituição do crédito. Então, nós temos uma previsão específica para isso. Agora, talvez você se pergunte o seguinte, como é que fica a situação de uma pessoa jurídica? A pessoa jurídica, ela não vai funcionar? Como é que funciona? O que acontece com ela? E nós temos previsão específica aqui no parágrafo 1º, do artigo 4º, que também trata dela. A pessoa jurídica também poderá, sim, ter uma decretação de indisponibilidade de bens. Isso não é vendado. Tem previsão. Ora, e como regra, é uma pessoa jurídica que é uma ré em execução fiscal, uma executada, e também é como regra que uma medida cautelar fiscal é ajuizada contra uma pessoa jurídica. No entanto, quando a gente fala em medida cautelar fiscal contra pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, ela não pode, obviamente, ser inviabilizada com a medida cautelar fiscal. Ela terá a sua continuidade normal, ela irá continuar com o seu trabalho, ela irá continuar com a sua atividade. Afinal de contas, ela tem empregados, ela tem uma atividade social muito importante. Então, como regra, a medida cautelar fiscal deve observar a atuação dessa empresa, o princípio da preservação da empresa. Portanto, não é uma indisponibilidade genérica, mas sim uma indisponibilidade que será analisada caso a caso, com situações e situações, para evitar a quebra da empresa, para evitar o fechamento dessa empresa. Ok? Então, seguindo aqui, nós temos ainda, obviamente, um entendimento muito interessante do STJ, de que o artigo 4º, parágrafo 1º da lei, que disciplina a medida cautelar fiscal no âmbito de uma pessoa jurídica, não pode atingir como regra o seu ativo permanente, ou melhor, deve atingir como regra o seu ativo permanente, não podendo atingir os seus outros patrimônios. Então, o que acontece é, a regra de indisponibilidade, ela põe a salvo do gravame da indisponibilidade como regra, bens que não integram o ativo permanente. No entanto, o STJ vem entendendo que, em caráter excepcional, mesmo esses bens podem ser atingidos, desde que, por exemplo, nós tenhamos uma comprovação de fraude, ou quando não forem analisados outros bens, não forem localizados outros bens, para poder garantir uma execução fiscal. Você encontra isso, por exemplo, no RESP, 153-630-0. Esse RESP, ele prevê, especificamente, esse entendimento do STJ específico para a pessoa jurídica, a possibilidade de atingir outros bens que não integrem o ativo permanente da empresa, desde que não se localizem bens suficientes para garantir o êxito da execução fiscal. Ok. O artigo 5º da Lei de Medida Cautelar Fiscal trata da competência. E ele diz que a medida cautelar fiscal será requerida ao juiz competente para execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Perceba, isso é uma questão muito interessante e muito lógica. A medida cautelar fiscal, ela serve, como regra, como um acessório da execução fiscal. E, portanto, a competência, o endereçamento da petição, deve ser dirigida ao juiz futuro da execução fiscal. Se a execução fiscal for, por exemplo, dirigida à Justiça Estadual, deverá também a medida cautelar fiscal ser ajuizada nesse sentido. Se a execução fiscal for ajuizada na Justiça Federal, deverá também a medida cautelar fiscal ser ajuizada nesse sentido. Uma vez que os dois procedimentos, eles são paralelos. Inclusive, isso serve como uma forma de evitar decisões conflitantes. Afinal de contas, nós podemos ter aí uma decisão em um sentido, na medida cautelar fiscal, e uma decisão diferente em sede de execução fiscal. Por isso, recomenda-se aí, a legislação estabelece que nós teremos um julgamento pelo mesmo juiz, como uma espécie de prevenção. Ok. Dando sequência, aqui o artigo 6º prevê a petição inicial da medida cautelar fiscal. E diz o seguinte, a Fazenda Pública pleiteiará a medida cautelar fiscal em petição devidamente fundamentada, que indicará o juiz a quem é dirigido, a qualificação e o endereço se conhecido do requerido, as provas que serão produzidas e o requerimento de citação. Observe que o dispositivo, ele diz que a petição da Fazenda Pública precisa ser devidamente fundamentada. E eu gosto de dizer que a fundamentação tem base exatamente no artigo 2º dessa lei, que trata das hipóteses de cabimento. A Fazenda Pública deve trazer, através da prova documental descrita no artigo 3º, inciso 2 da lei de medida cautelar fiscal. Deve trazer essa prova documental, demonstrando de caráter muito claro que está ocorrendo ali uma das situações descritas no artigo 2º, para fazer com que o executado sofra a medida de indisponibilidade de bens e, com isso, fique garantida a execução fiscal futura que será ajuizada. O artigo 7º diz que o juiz considerar liminarmente a medida cautelar fiscal dispensada à Fazenda Pública de justificação prévia e de prestação de caução. Observem que nós temos aqui uma situação mais favorável à Fazenda Pública, mas é uma situação que ela é regra, é uma situação comum no âmbito da medida cautelar fiscal. Então, antes de passarmos para a leitura do nosso próximo artigo, vamos aqui à segunda pergunta dos nossos telespectadores. Vamos lá. Uma ótima pergunta que trata aí do dia a dia, da advocacia pública, em que hipótese é mais comum o uso da medida cautelar fiscal? Olha, eu posso falar assim, não existe dados estatísticos sobre a utilização da medida cautelar fiscal, mas uma muito utilizada, uma situação rotineira é tentar pôr bens em nomes de terceiros, ou seja, a utilização muito comum e conhecida no senso fulgar, chamada como a utilização de laranjas. Então, nessas hipóteses de colocar bens em nomes de terceiros, a medida cautelar fiscal é utilizada como instrumento para tentar obter a indisponibilidade de bens e, consequentemente, garantir o êxito da futura execução fiscal. Perceba, inclusive, que nessas situações de colocar nomes de terceiros, colocar pessoas interpostas utilizando, nós teremos aí uma caracterização de fraude à execução e de fraude ao crédito tributário, que permite aí, então, a desconsideração e invalidação do negócio jurídico, fato que foi trabalhado na nossa aula número 4 do nosso curso, a Fazenda Pública na Execução Fiscal. Ok? Então, voltando aqui para a nossa análise da lei de medida cautelar fiscal, nós temos uma situação, então, partindo agora para o artigo 8º, que trata da citação. O artigo 8º diz que o requerido será citado para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir e, no parágrafo único, diz sobre a contagem desse prazo, que tem uma regra específica. Observe que nós temos uma situação aqui de defesa do réu em sede de medida cautelar fiscal. Muitas pessoas pensam que o réu na medida cautelar fiscal, por ele sofrer aquela indisponibilidade, ele deve aguardar a execução fiscal para se defender e isso não é verdade. Da maneira correta e prevista pela legislação, a medida cautelar fiscal, ao ser deferida, isso é só o primeiro passo, o processo ainda não acabou. O réu será citado na medida cautelar fiscal, que é um processo específico, ele poderá apresentar a sua defesa, a contestação e, inclusive, poderá se defender através dos meios amplos de defesa. Poderá, por exemplo, recorrer de agravo de instrumento da decisão interlocutória que deferiu à indisponibilidade de bens. Poderá, por exemplo, recorrer da sentença final do processo de medida cautelar fiscal e assim por diante. Então, o contraditório em ampla defesa é assegurado também no processo de medida cautelar fiscal. Ele não é excluído. Inclusive, o próprio juiz, ciente dos argumentos do executado, ciente do que ele vem falar na sua contestação, pode revogar a medida cautelar fiscal sem entender que não é mais o caso de se manter, que, por exemplo, seus requisitos não estão mais presentes ou que, por exemplo, o réu tem razão por algum motivo. Então, nós temos uma regra de citação, ele será citado e poderá apresentar a defesa no prazo de 15 dias. O artigo 9 trata da contestação e diz que, não sendo contestado o pedido, presumição aceitos pelo requerido, como verdadeiros os fatos alegados pela Fazenda Pública, caso em que o juiz decidirá em 10 dias. Então, nós teremos aqui uma presunção em relação aos fatos alegados pela Fazenda Pública na inicial, que poderá repercutir, inclusive, depois em sede de execução fiscal com eventual preclusão do debate da matéria. O artigo 10, no entanto, traz uma situação importante para o requerido, para o réu em uma medida cautelar fiscal, porque permite a substituição da determinação de indisponibilidade por uma eventual garantia. O artigo 10 diz a medida cautelar fiscal decretada poderá ser substituída a qualquer tempo pela prestação de garantia correspondente ao valor da prestação da Fazenda Pública na forma do artigo 9 da Lei de Execução Fiscal, que trata das hipóteses de garantia. Essa é uma situação bem interessante e vantajosa para o executado que quer se livrar de uma ordem de indisponibilidade. Ele poderá, por exemplo, garantir o crédito tributário ou não tributário, garantir aquela medida cautelar fiscal, aquele valor que está sendo objeto de proteção e pedir a liberação da ordem de disponibilidade. Por exemplo, imagine que a medida cautelar fiscal engloba um valor de 20 milhões de reais e o executado tem um imóvel que ele não vem utilizando ou algum terceiro cede aquele imóvel para ele como garantia. Enfim, ou ele consegue uma fiança bancária ou ele consegue, por exemplo, um seguro garantia. Ele pode apresentar essa prestação nos autos da medida cautelar fiscal e requerer a liberação da ordem de indisponibilidade. Não há qualquer prejuízo para a Fazenda Pública porque o crédito estará garantido e, portanto, será possível essa faculdade ao requerido para poder se livrar da ordem de indisponibilidade. Dando sequência, nós temos aqui o artigo 11, falando sobre o processo principal que deverá ser ajuizado e o efeito da eliminar. Perceba como falamos que a medida cautelar fiscal é uma medida antecedente a um processo principal ou incidental a um processo principal. Ela é acessória e ela só existe por conta deste processo principal. A medida cautelar fiscal é ajuizada para garantir a efetividade do processo principal. Essa é a utilidade. Então, ela é dependente do processo principal que deve ser ajuizada. Se a medida cautelar fiscal for anterior à execução fiscal, existe um prazo para que a execução fiscal seja promovida. Se a medida cautelar fiscal for incidental à execução fiscal, tudo está resolvido porque aí nós já teremos uma execução fiscal em curso. O artigo 11 diz que, quando a medida cautelar for concedida em procedimento preparatório, ou seja, antes da execução, deverá a Fazenda Pública propor a execução judicial da dívida ativa no prazo de 60 dias, contados da data em que a exigência se tornar irrecorrível na esfera administrativa. Então, percebam que existe um prazo para que a execução fiscal seja ajuizada. Foi efetivada a medida cautelar fiscal dentro de 60 dias, ela tem por obrigação, então, fazer isso. E o artigo 12 diz, inclusive, que o efeito da medida cautelar fiscal fica conservado durante todo o trâmite da execução fiscal e da medida cautelar fiscal. Afinal de contas, é uma forma de se garantir, porque se a ordem de indisponibilidade for liberada, nós teremos aí a possibilidade de alienação, a possibilidade da continuação dos atos fraudulentos, que não são recomendáveis para se garantir a lisura e a integralidade do recebimento do crédito tributário em sede de execução fiscal. Pois bem, o artigo 13, no entanto, trata aqui de algumas hipóteses de cessação dos efeitos da liminar. Ou seja, quando que a liminar foi conferida pelo juiz e ela poderá, então, ser cessada? Quando é que ela não terá o seu efeito dado, não terá continuidade em relação aos seus efeitos? O artigo 13 diz que cessa a eficácia da medida cautelar fiscal, inciso 1, se a Fazenda Pública não propuser a execução judicial da dívida no prazo do artigo 11 da lei, que é de 60 dias. Então, por exemplo, foi proposta a medida cautelar fiscal, foi efetivada a decisão, no entanto, a execução fiscal não foi proposta dentro do prazo de 60 dias, vai perder eficácia a medida liminar conferida aqui na medida cautelar fiscal. Inciso 2, se não for executada dentro do prazo de 30 dias, ou seja, o juiz deferiu, mas não houve execução da medida, também perderá eficácia. Inciso 3, se for julgada extinta a execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Imagine, por exemplo, que a execução fiscal foi extinta por prescrição, ou, por exemplo, por ilegitimidade da parte, ou por qualquer outro motivo. Se a execução fiscal, que é a ação principal, foi extinta, a medida cautelar fiscal também cessará os seus efeitos. Já que ela é acessória e dependente da medida principal. Se a medida principal extingue, a medida cautelar fiscal, que é acessória, também será extinta. O inciso aqui seguinte, prevê também, se o requerido promover a quitação do débito que está sendo executado. Uma situação lógica. Se o requerido, ele efetua o pagamento, nós não teremos mais lógica para manter a indisponibilidade de bens, já que já foi atingido o objetivo principal, que é o recebimento do crédito. Perceba, recebido o crédito, qual o sentido de continuar uma ordem de indisponibilidade contra as pessoas? A medida cautelar fiscal não é uma medida repressiva, e sim uma medida acautelatória. E aqui entra um aspecto muito interessante. Ao dizer aqui que a medida cautelar é uma medida acautelatória, eu estou dizendo que ela serve para acautelar um futuro processo. E os requisitos da petição, que são entendidos jurisprudencialmente, doutrinariamente como necessários, são dois requisitos muito conhecidos pela prática jurídica. A fumaça do bom direito e o perigo da demora, que devem estar demonstrados sempre na petição inicial, muito embora o artigo 3º não tenha dito de maneira expressa, não tenha feito menção de maneira expressa a esses requisitos. Você já deve ter ouvido falar em algum momento em fumaça do bom direito. A fumaça do bom direito é o fato de que o autor de uma eventual ação, ele tem indícios de que o direito dele é o direito correto. Tem uma presunção de que aquele direito é um direito adequado. E o perigo da demora é uma situação que poderá causar o risco da perda eventual de efetividade de um processo futuro. Então, nós temos esses requisitos presentes com a finalidade última de garantir a efetividade do processo principal. Perceba a todo momento. A medida cautelar fiscal, ela serve à execução fiscal. E a execução fiscal é servida pela medida cautelar fiscal. Um instrumento relacionado diretamente ao outro para garantir a efetividade. E, portanto, a medida cautelar fiscal é utilizada como regra para a finalidade de situações em que há a existência de indícios ou, pelo menos, existem provas aí da ocorrência de fraude. E, portanto, ela tem que ser sempre avaliada de maneira, caso a caso, com a juntada de provas correspondentes e assim por diante. Você deve se pensar o seguinte, ok, mas e em sendo deferida essa medida cautelar fiscal, o que é que o executado pode fazer? O que é que o executado pode adotar enquanto providências para a finalidade de assegurar uma liberação, por exemplo, da ordem de indisponibilidade? Primeiro de tudo, ele pode, por exemplo, fazer o pagamento. Segundo, ele pode garantir o débito, que aí também libera a ordem de indisponibilidade. E, em terceiro lugar, ele pode se defender através dos meios adequados para impugnar os atos da execução, para impugnar os atos da medida cautelar e, com isso, tentar demonstrar a ilegalidade do ato. É muito importante que você observe que a medida cautelar fiscal é um processo como qualquer outro e tem o seu aspecto de cognição como qualquer outro. Então, na medida cautelar fiscal, pode haver, sim, debate sobre o que está sendo requerido pela Fazenda Pública. No entanto, a medida cautelar fiscal não serve como um instrumento apropriado para se requerer a anulação de um auto de infração, por exemplo, pelo requerido. Não serve como instrumento principal, por exemplo, para se debater a legalidade eventual de um instrumento específico, ou melhor, de uma autuação específica ou de uma cobrança específica. Mas é possível alegar e debater o enquadramento nas hipóteses de deferimento da medida cautelar fiscal. Ou seja, o executado pode dizer, por exemplo, que ele não está colocando bens em nome de terceiros, mas sim fazendo uma atuação legal. Ele pode, por exemplo, demonstrar que as dívidas não ultrapassam 30% do seu patrimônio, porque ele possui outro patrimônio que não foi identificado ainda pela Fazenda Pública e, com isso, se eximir da medida cautelar fiscal, evitando algum maior gravame contra si, de forma a consolidar uma certa proteção. Ele terá sempre o direito de defesa, o contraditório e a ampla defesa. Mas a lei de medida cautelar fiscal ainda não terminou. Nós temos aqui ainda uma parte final. O artigo 14 prevê o seguinte. Os autos do procedimento cautelar fiscal serão apensados ao processo de execução fiscal, processo judicial de cobrança da dívida. Isso é uma questão normal, porque um é dependente do outro. Então, se os processos forem físicos, haverá um apensamento. E se o processo for eletrônico, também haverá de forma a fazer o link entre o processo eletrônico principal e o processo eletrônico subjacente, de forma a evitar decisões conflitantes. O artigo 15, por outro lado, prevê que o indeferimento da medida cautelar fiscal não obsta que a Fazenda Pública entente a execução fiscal correspondente. Esse é um ponto muito importante que você precisa perceber. Se a Fazenda Pública, por exemplo, ela requer a medida cautelar fiscal, e se essa medida cautelar fiscal é indeferida pelo juiz, ainda assim a execução fiscal pode e deve ser ajuizada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As hipóteses de cabimento da medida cautelar fiscal são uma. As hipóteses de cabimento da execução fiscal e do seu ajuizamento são outras. Nós temos situações diferentes. A medida cautelar fiscal serve para a comprovação de umas hipóteses do artigo 2º da lei da medida cautelar fiscal, como hipótese de fraude. A execução fiscal, por outro lado, serve para a cobrança de dívidas, ocorrendo ou não ocorrendo fraude. Então, perceba, pode ser que a Fazenda Pública ajuize um homem de cautelar fiscal, alegando a ocorrência de uma fraude, e essa não tenha ocorrido. Se o juiz indeferir, não obstará, então, que a Fazenda Pública, dando continuidade ao seu procedimento, ajuize uma execução fiscal, para nela conseguir o êxito do seu crédito. Pode ser que você diga assim, Ah, professor, mas então vai ficar mais difícil. Pode ser que a execução fiscal não chegue a êxito. Isso é uma questão que é eminentemente prática. Mas, a medida cautelar fiscal não pode ser deferida de maneira livre e abstrata. Não basta o mero peticionamento para que ela seja deferida. É imprescindível para o deferimento da medida cautelar fiscal o enquadramento em uma das hipóteses do artigo 2º da lei de medida cautelar fiscal. Ok? Dando continuidade aqui. O artigo 16 diz que, ressalvado o disposto no artigo 15, a sentença proferida na medida cautelar fiscal não faz coisa julgada, relativamente à execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. No sentido de que, a decisão que ela é proferida, a sentença que é proferida na medida cautelar fiscal, não está analisando a legalidade do crédito que vai ser objeto de execução, mas sim o cabimento, as hipóteses de cabimento da medida cautelar fiscal, que nós vimos que são específicas e trata da fraude, e não da execução em si, e por isso não faz coisa julgada em relação à execução fiscal futura que será proposta. Ok? Visando aqui manter o nosso diálogo com nossos telespectadores e poder dar uma interação interessante aqui na nossa aula, vamos para a nossa terceira perguntinha. Vamos lá. Olha aí, é uma pergunta que é comum, está presente no senso comum, normalmente os donos de empresas fazem aos seus advogados e fazem também a própria Fazenda Pública, que é a juíza, né? Eu gosto de dizer que a Fazenda Pública, diferentemente do que muitos pensam, ela sempre é aberta ao diálogo também, assim como os representantes judiciais. Então, muitas dúvidas são tiradas também com os representantes judiciais, com a Procuradoria Geral do Estado, com a Advocacia Geral da União, com a Procuradoria do Município. Os representantes judiciais têm um papel social muito importante. E quando a gente fala sempre no assunto da medida cautelar fiscal, as empresas sempre se perguntam, a empresa deixa de funcionar com o deferimento da medida cautelar fiscal? O juiz deu uma ordem de indisponibilidade. A minha empresa vai parar? Ela não vai parar? O que vai acontecer com a minha empresa a partir de agora? Primeiro de tudo, o que você tem que saber é que sua empresa não irá parar. Se foi decretada a indisponibilidade de bens de uma empresa, isso não significa que essa empresa irá parar. E muito pelo contrário, um entendimento prevalecente é que os juízes não podem dar ordens de forma a interditar um estabelecimento para conseguir o recebimento de crédito tributário, ou não tributário mesmo. Então, a ordem de cobrança, existe um procedimento próprio. E mesmo quando a pessoa comete uma fraude, ainda assim, o princípio da preservação da empresa tem incidência em âmbito da execução fiscal. Então, se, por exemplo, for decretada a indisponibilidade de bens, deve ser observada essa indisponibilidade de uma forma a tentar se manter a todo custo a continuidade da empresa, a tentar manter ela aberta. Ah, professor, mas pode ser que essa empresa tenha uma situação de indisponibilidade, onde ela não conseguirá continuar e ela queira fechar. Bem, é uma faculdade do executado, fechar ou não a empresa, é uma decisão do executado, do devedor. No entanto, o procedimento regular é que qualquer empresa, para ela fechar, ela tem que quitar as suas dívidas, ela tem que pagar os seus credores, senão ela entra em falência. Então, nós temos uma situação aí que toda empresa, antes de fechar, tem que pagar os seus credores e, como regra, não deveria fechar. E a ideia é que a ordem de indisponibilidade não afete a continuidade da empresa. Tanto que na medida cautelar fiscal, especificamente nessa lei de medida cautelar fiscal, diz que a ordem de indisponibilidade contra pessoas jurídicas deve atingir o seu patrimônio permanente. Por que isso? O seu ativo permanente. Por quê? Porque o ativo circulante, que é aquele que está ali no dia a dia para funcionamento da empresa, esse aí, se ele for tornado indisponível, isso pode causar um prejuízo irreversível, porque a empresa não terá como continuar. Então, por isso, por exemplo, que uma conta bancária de uma empresa, onde ali está servindo para entrar dinheiro, pagar funcionário, etc., ela não fica indisponibilizada para sempre, ela continuará sendo utilizada. Obviamente, haverá penhoras eventuais ali, mas a conta bancária continuará, sim, sendo utilizada. E, inclusive, a gente viu aqui, quando nós falamos nas aulas antecedentes sobre penhora de faturamento, o juiz fixa um percentual sobre penhora de faturamento, inclusive, de uma forma a preservar a empresa. Então, o princípio da preservação da empresa é um princípio presente, seja no âmbito da execução fiscal, seja no âmbito da medida cautelar fiscal que antecede essa execução. A ordem de indisponibilidade não pode inviabilizar o funcionamento da empresa, não pode inviabilizar a continuidade da empresa, porque o princípio da preservação da empresa se mantém firme e ígido aqui no âmbito da medida cautelar fiscal. Ok? O último dispositivo aqui, para a gente fechar, nós temos aqui o artigo 17, que prevê que, da sentença que decretar a medida cautelar fiscal, caberá a apelação sem efeito suspensivo. No entanto, aqui é uma previsão que foge à regra geral. Nós sabemos que o CPC prevê a apelação como regra geral, com efeito suspensivo. Mas aqui, nós temos uma regra que a medida cautelar fiscal caberá a apelação sem efeito suspensivo, salvo se o requerido oferecer garantia na forma do artigo 10. Perceba que existem duas formas de recurso. A da liminar que defere a ordem de disponibilidade na medida cautelar fiscal, cabe agravo de instrumento. E da sentença, da sentença final da medida cautelar fiscal, vai caber aí a apelação sem efeito suspensivo. Mas sempre existem recursos à disposição do executado. E se ele quiser conseguir o efeito suspensivo da apelação, ele poderá fazer uma garantia daquele valor, de forma a assegurar que o crédito terá efetividade quando a execução fiscal for proposta. Então, o efeito suspensivo da apelação é assegurado e ali nós teremos a substituição da ordem de indisponibilidade por uma ordem de garantia efetuada pelo requerido na medida cautelar fiscal. Pois bem, o que é que nós falamos até aqui então? Nós mencionamos alguns aspectos importantes. Falamos sobre a medida cautelar fiscal em comparação à tutela provisória cautelar requerida em caráter antecedente. Mencionamos aqui as hipóteses de cabimento, quando a medida cautelar fiscal é cabível e quando ela pode ser deferida, elencando aqui várias hipóteses, inclusive algumas hipóteses que se configuram como fraude à execução ou fraude contra credores. Mencionamos ainda algumas hipóteses sobre os efeitos e os requisitos da petição inicial. O que é que a petição inicial na execução fiscal precisa ter e quais os efeitos da decisão que analisa e defere essa petição inicial, que defere, por exemplo, eliminar no âmbito de um âmbito de cautelar fiscal. Abordamos ainda os efeitos dessa decisão de indisponibilidade em face de uma pessoa jurídica, mencionando aqui que ela atinge como regra o ativo permanente da empresa, muito embora o STJ tenha entendimento de que quando não se localiza bens, pode atingir também o ativo circulante. Falamos ainda sobre as formas de defesa do executado, ou seja, como é que o requerido em âmbito de cautelar fiscal pode se defender, utilizando-se aí de recursos ou de petições, inclusive de contestação em sede de medida cautelar fiscal. Mencionamos, por fim, algumas hipóteses em que o executado ou o requerido na medida cautelar fiscal pode se valer para tentar fazer com que a ordem de indisponibilidade seja substituída, pagando, fazendo a garantia de juízo, ou, por exemplo, alegando a ilegalidade na concessão da medida. E, por fim, falamos também aí do enquadramento da medida cautelar fiscal como um instrumento acautelador, ou seja, como um instrumento que visa a garantir o êxito da execução fiscal como medida principal. Lembrando sempre que a medida cautelar fiscal é acessória a uma ação principal e, nesse caso, a nossa ação principal é a execução fiscal. Terminando aqui a nossa aula número 5, finalizando o nosso curso, a Fazenda Pública na Execução Fiscal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado e estamos sempre à disposição para fazer com que vocês cresçam aqui esse canal maravilhoso que é a TV Justiça, o Saber Direito. Muito obrigado a todos vocês. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.just.br E você também pode estudar pela internet.